Eu comecei a pegar açaí muito cedo, eu tinha 5 anos quando eu comecei a pegar açaí. Minha mãe até não gostava que a gente fosse, porque era tão pequeno. Hoje já tem 73 anos, então dessa época de 5 anos até 73, quando eu estou na minha casa, que lá tem bastante açaí, na terra, até pelo quintal, então a gente tira açaí todo dia. Música Demorei um pouco mais, porque eu tirei 4 cachos. Música Eu acho bom o açaí, muito bom, mas ele tem que estar novo. Eu tiro hoje, agora o máximo do tempo do açaí para ele ficar bom, tem que ser 4 horas dele tirado, até ele chegar, estar pronto na batedeira. Porque senão ele perde o rendimento e muda de gosto também. O sabor já fica diferente. Esse açaí que eu tiro a tardezinha não é muito, porque o espaço é pequeno, de 5 horas até 6 horas, só nós temos uma hora. Mas eu tiro açaí que ainda dá para a gente preparar 10, 12, até 15 litros. Então 15 litros dá para comer muito ao dia. Agora para mim não serve, porque eu só gosto de tirar do hoje e comer do hoje. Então a minha comida açaí eu como de manhã, meio-dia e de noite. A chiquelera está pronta, agora vamos tirar mais. A chiquelera está pronta, agora vamos lá. Eu gosto tanto de tirar como eu gosto de comer. Porque no brejo, em qualquer brejo que eu for tirar açaí e eu não tirar, não cresce outro e não. Até agora nunca foi outra pessoa para tirar não. É uma coisa que a gente faz com segurança e perfeição. Esse caso para mim não me faz medo e eu digo para qualquer um. Vocês podem tirar o açaí que vocês quiserem e deixam o milho que eu vou tirar. Não, mas vamos tirar tudo. Eu digo, mas aquele mais alto, mais frágil, vocês não tiram, não é? Não, é porque é muito difícil. Eu digo, não, deixa para mim que depois eu pego. Aí eu vou lá e pego com facilidade. É bom fazer isso, ó. Com esses anos que eu tenho, eu nunca cheguei um dia em casa para dizer assim, Ah, eu estou cansado, estou muito cansado, não. Toda vida eu tenho disposição, tenho coragem, tenho agilidade. Eu chego cinco horas. No caso, eu saio seis horas e chego cinco horas. Muitas e muitas vezes eu vou no brejo tirar açaí. Chego lá, eu tiro, subo nos pés, tiro, trago para casa, lavo, coloco de moio e bato e como. Isso é a coisa que eu faço de rotina. Na tua aldeia, lá na Jurema, devastada é o Senhor de Suprema. Na tua aldeia, lá na Jurema, devastada é o Senhor de Suprema. Nós estamos aqui no PA Benfica, no município de Itupiranga, setor rural, aproximadamente a 80 quilômetros da cidade. Então, essa era uma das áreas que produzia simplesmente madeira. E pelo fato de produzir só madeira, ela ficava muito jogada. Do meu tempo, já foi um pouco mais diferente. As madeiras praticamente já tinham sido vendidas e as estradas já estavam melhor. Aí eu comecei a fazer a abertura para a criação dos animais. E assim não foi só eu, foi tanto dos companheiros. Ainda tem grande parte de áreas preservadas, aquelas de mais difícil acesso. Mas as de mais fácil acesso na beira da estrada, todas essas áreas já estão desmatadas e debaixo de pasto. Ainda tem grande parte de lá. Boa parte, principalmente aqueles que chegaram primeiro, eles viviam mais da própria floresta, no sentido de vender madeiras, no sentido até de pescar, caçar. E aqui nós temos uma variedade muito grande que se usa para tudo. Começando da construção das cercas, teto de casa, alimentação de modo geral, que se produz muito também aqui na floresta. Temos o açaí, que hoje é um centro, além de comercial, traz um rendimento, é um excelente alimento. Temos a bacaba, nós temos o bacupari, se usa também o palmito do babassu. E são coisas que trazem muito rendimento, tanto financeiro quanto para a alimentação no dia a dia. Então, a floresta, de modo geral, ela é muito completa desse tipo de alimentos. Agora, basta que você saiba preservar, conservar e utilizar. Porque se você não sabe utilizar, às vezes você está até debaixo das plantas, que serve para muitas coisas, mas você não sabe utilizar, termina não dando valor que realmente a planta precisa e tem a oferecer. Eu conheço aqui áreas que tinham grandes açaizal, em fazenda, né? Tinha grandes açaizal. Eles cortaram todo o açaí para plantar capim. E hoje ela está largada, não está servindo de nada. O meu pasto é mais importante que a mata para mim. Porque é do pasto que eu vou tirar a renda, sustento para a minha casa. A mata, se ela está dando algum lucro, eu não estou vendo, não. Ó, essa mata aqui, eu acho ela muito bonita. A realidade é muito bonita. E aí tem muitas árvores aí, animais. Tanto que ontem mesmo, hoje, de madrugada, eu escutei a onça esturrando aí dentro. Então ela está preservada, está como Deus fez, está do mesmo jeito. Eu nunca mexei em nada. Só quero tirar, assim, algumas árvores que caiu, morreu, aí eu quero tirar, que ela não vai ter mais aproveito mesmo, que ela está morta. Mas eu quero deixar ela aí, até quando eu puder aguentar. Eu quero deixar ela em pé. Mas também o problema é que nós temos que pensar também na nossa família. Primeiro, na nossa família. Aí, se nós temos um alimento, se nós estamos tendo um alimento, se a nossa mata está dando renda para nós, claro que eu não vou desmatá-la nunca. Mas a mata é muito bonita, mas não está me dando resultado. Isso aí é todo mundo aqui. Eu tenho um mata e tenho um pasto. Eu fosse vender, embolava tudo pelo valor só. Mas só a pura mata, o valor é diferente. Tanto que um vizinho meu comprou 100 alqueiros de terra por 100 mil reais. Saiu o quê? Saiu a mil reais um alqueiro. Não tem valor. E para você desmatar e formar um pasto, fica caro demais. É por isso que... que a mata não tem tanto valor. A primeira coisa que você pensa quando você compra uma mata, o cara que cria gado, é de um futuro desmatar ela. Ainda não tem muito valor. Música Aqui as coisas de mais rendimento são o gado e o açaí. Eu até digo que quem tem muito açaí e pouco gado, como os colunhos, se pudesse plantar a área de açaí, era melhor ele plantar açaí na área do que criar gado, porque para criar gado você vai precisar de uma terra grande. E os agricultores não podem ter essa área grande. Quando eles ganham do INCRA, quando muito, 10 alqueiros, são 50 hectares. Então nessa área de 50 hectares, você plantando de açaí, mesmo que não plantem tudo, mas se você plantar 5, você tem uma renda se você tivesse mais de 50 alqueiros com gado. Quando a gente deixa aqueles bachios, hoje como está deixando aqueles bachios de açaí, então já ficam muitos bichos. Macaco, guariba, otamanduá-bandeira, anta. O que sempre vai embora, não quer ficar em área pequena, é o porcão. Já o caetitum fica em áreas pequenas. É um tipo de porco também. A ampa, fica também. A paca, tatu, cutia, esses ficam em área pequena. Mas é mais fácil ainda para o pessoal matar, porque a área é reduzida, em qualquer lugar que eles entrarem já estão saindo em cima deles e matando. Isso é um desperdício muito grande. Eu sempre tirei açaí, mas desde os 12 anos, mas para a venda mesmo, de 2018 para cá. E aí o açaí é o que está me sustentando hoje, né? E eu também vou nem tanto pelo ganho, porque eu acho bom, atirado, animado. O cara no meio da galera aí. Tem as coisas de acontecer, né? Também é perigoso e tudo, mas toda coisa tem seu risco. Rapaz, açaí é bom demais, ó. Se tiver uma farinhazinha, uma granola, geladinha, é da hora. E tem que ser todo dia. De manhã, meio-dia, de tarde, na hora que der vontade. Açaí é bom demais. Eu, as marias. Para mim não tem corra melhor, não. Tem muita coisa aqui para comer. Tem cuscuz, tem beiju, tem bolo. Tem banana. Tem açaí. Esse ano está sendo o primeiro ano que eu estou tirando açaí. E ano passado eu tirava mais só para comer. Tinha umas vezes que eu vendia, mas não era muito assim de venda. Quando eu não estou aqui no período da safra do açaí, eu vou para a cidade, caçar uma firma para fechar, trabalhar de carteira assinada. E quando começa o período do açaí, eu venho para cá de novo tirar açaí. E eu gosto desse negócio de tirar açaí. Para mim é uma terapia bacana, é da hora mesmo. Subir e descer naqueles pés de açaí escorregando a bunda é bom demais. E aí, o macaqueano. É uns três meses a tirada. Aqui mesmo começa no mês de maio. Aí conforme o açaí vai amadurecendo, os compradores vão descendo aí nas outras cidades. E aí nós começamos só no outro ano de novo. Aí tem escorpião, é caranguijeira, é alto, é perigoso, é, mas é bom. Aconteceu de, o ano atrasado, o pé quebrar comigo e eu caí dentro da lama, mas não me machuquei não. Esse ano também o pé quebrou comigo, mas também não me machuquei não, fiquei pendurado pelo cipó. A gente tá subindo, chega lá em cima, o pé faz assim, tom, aí as paias fazem, uuuu, aquilo é bom demais. Aí na hora que bate no chão, bê, chega a gente fica atolado até assim na lama. É bom, ó, é uma aventura doida. Já aconteceu do pé também, arrancar da torceira que ele tava e pendurar no outro. Assim, eu não me machuquei não, né, mas o susto é grande. O que me dá mais medo é quando eu chego lá em cima e tem alguma coisa, tipo cobra. O meu maior medo do assarizar é cobra. Há um tempo, eu fui subindo o pé e saí, eu tô pegando um anjo de boia nos cachos. Não, eu acho que todo dia é quase a mesma coisa. Aquele mesmo, a mesma rotina, o caba vai, faz a tirada, carrega e traz. A única coisa que pode acontecer fora do normal é quando acontece de uma moto quebrar ou um pé quebrar mesmo. Pessoa subindo. E fora isso, os bichos do mato que a gente vê, a gente vê quase todos os dias, os mesminhos. A gente tem que só cuidado, né? A gente tem que só cuidado, né? A gente tem que só cuidado, né? A gente tem que só Americas, né? A gente tem que só cuidado, né? Só levantar aquele trajeto lá. A gente tem que pegar a garrafa, já guia a gente. Fazer a frente, chico. Tchau. Esse é essa aí nossa aqui, ele daqui ele é transportado para a agrovila, da agrovila é transportado para Belém. Aí de lá ele, o povo consome lá ou manda para fora, de lá eu não sei mais o que acontece não. Aqui o caminhão costuma chegar, hora dessa assim ele já era para estar aqui, mas como tem uma carreta atravessada aí na estrada em certo lugar, aí não deu para chegar ainda, mas daqui a pouco ele chega aí. Aí a gente mede o açaí, ele paga a gente, aí vai embora. O mercado do açaí chegou aqui no P.A. Benfica tem cinco anos. Então, o ano passado ainda foi bom, para você vender, vendia um saco a 240 até 250. E agora, hoje mesmo, aqui ele está a 100 reais, uma saca de quatro latas. O açaí, ele vai aumentando o preço conforme não tem, né? Tipo assim, quando está tendo pouco açaí, o preço está bom, mas quando está tendo muito açaí na região, o preço cai. Aí, hoje, a lata está a 30 reais. Assim, a gente sempre aposta, né? Que um ano vai ser melhor que o outro, né? No ano passado, está sendo melhor do que esse ano. Por quê? Porque no ano passado, além de ter dado mais, ter carregado mais, também o preço era melhor. Esse ano, agora, tudo ficou menos, né? A vista de hoje, do ano passado, caiu muito. Então, desvalorizou. De qualquer forma, desvalorizou. Uma diária de serviço, qualquer, roçando, fazenceiro, qualquer uma coisa, é de 70 reais. E você tirando o açaí, você ganha 150, ganha 200, ganha 250 por dia. Antes de chegar ao mercado do açaí, eu via o açaí aqui como um desperdício. Porque tinha muito, e a gente sabe que o açaí é muito bom, mas não tinha mercado de jeito nenhum. Se o mercado do açaí tivesse chegado antes, pelo menos 20 anos atrás, muitas pessoas, até os fazendeiros, quase todo mundo, tinham conservado o seu açaí. E aí você não estava gastando nada, só o tempo de você pegar ele e vender. Música 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 Do leste ao oeste Agora Ela está um pouco mais para o sul E não é desse ano Já tem uns 3, 4 anos Ela fez isso Até a gente quando começou A gente achou muito estranho O vento não era nesse rumo Ele vem sendo mais forte Cada ano mais forte Eu até quero dizer Que é por causa que abriram quase tudo As matas nessa região quase não tem Então a mata Impede muito o vento de passar com velocidade Mas como não tem Ela passa por cima das derribadas Os pastos aí com toda a força Porque não tem nada para amparar Isso é uma coisa Alarmante Para nós que conhecemos a realidade E porque Se não entrar um presidente Que possa conhecer, enxergar Essa realidade Daqui a pouco Até nós aqui estamos sofrendo Por falta de floresta Não só pela madeira Mas por tudo Tudo que a floresta nos dá Eu nunca vou ficar velho Porque o que aparece De novidade Eu estou por dentro Estou acompanhando Então quando a gente está acompanhando isso Então você está indo junto com os jovens Que estão olhando Vendo as coisas lá Em qualquer lugar Estou tirando o açaí Mas ainda não está bem maduro Está parau Então o açaí parau Ele não rende Não fica gostoso E aí a gente Sempre tira pouco Tira só um pouquinho Para bater e tomar logo E espera ele amadurecer mais Eu nunca disse Que eu estou velho E não vou dizer Eu sempre digo Eu tenho que dizer É de brincadeira Mas eu digo Que eu até 2000 anos Eu estou igual eu estou hoje Ele disse Não, eu não acredito Eu disse Não, então nós temos que ver Não precisa a gente discutir A gente tem que ver Para que não acreditando A gente tem que olhar mesmo de perto Aí ele disse Mas por que você diz isso? Porque eu não sinto cansaço Eu não sinto indisposição Eu me sinto sempre disposto E satisfeito Para fazer aquilo Que tiver necessidade Então eu sou assim Então eu espero Que todos vocês Que estão jovens Tenham um pensativo Um pensamento Assim De todo tempo Estar forte Estar elegante Para fazer o que aparecer A dali e o carro A dali e o carro A dali e o carro Esse aqui é O açaí Que é o reforço Da Da merenda De manhã Então a gente Tomou açaí Hoje eu tenho 730 anos Então já tem 50 anos Que eu tomo açaí De manhã Limão E Um pouquinho De açúcar Ou rapaz Coloca aqui Para me Comer Porque Eu gosto muito Do limão Com açaí Não A gente pode colocar Limão No açaí Muitas pessoas Dizem que Até faz mal Mas Não é É uma coisa Que acho que Enganaram Algumas pessoas Com isso Porque não faz Nem tipo De mal Se você usar Limão No açaí E aí E aí Amém. 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 Amém.